Alô pessoal, gente bonita, gente amiga, pessoal que curte o canal Sinoquinto Recão, tamo aqui no Capetice, gravando a partida entre Pereira e Gabriel, ao vivo aqui, gravando, né, gravando aqui no Capetice, tá passando aqui em São Paulo e Palmeiras, como é que jogando? São Paulo e Palmeiras, passando 0 a 0, 20 horas e 20 minutos de sábado à noite, é São Paulo e Palmeiras, aqui, viu? Sinoquinto Recão, ligando, gravando direto do Capetice, Capetice Bar, pela barra da região, gente bonita, gente amiga, gente que curte a noite, já sabe jogar sinuca, hein? É o canal Sinoquinto Recão. Gabriel e Pereira. Capetice, Gabriel e Pereira. Teres um barato, a partir da em cima, o barato que é contra. Eu estou empanado. Eu não, vamos só uma exemple. Ó, então, acontece a Quietinha, hein? Vem bem, eu vou aqui. Que tema, dai. Doutora, eu tinha tristes aqui, meu grupo. Ah não, sabia que eu tivesse aqui. Eu não fiquei bem felizmente. Oh, eu vou tenotar com ela e eu tô se pula atrás. Hum. Tá freak? R 살아. O canal no Clube, é tô tirados do barulho? É a fetiche, é o que é a fetiche, é o que é a fetiche. É o que é a fetiche, é o que é a fetiche. É o que é a fetiche, é o que é a fetiche. É o que é a fetiche, é o que é a fetiche. É o que é a fetiche.